Bom dia pra você que acompanha o portal USB Notícias, estou aqui no Lava Jato aqui do Norato, onde que eu vou poder falar um pouco mais, né, dos trabalhos que eles realizam aí a semana toda, como pode observar também, até o, a viatura aí da Rádio Brasil sempre vem aqui, né, pra fazer aquela limpeza, né, bom dia Norato, fala um pouco conosco aqui, Cláudio Mariano, Rádio Brasil, né. Fala aí, Mariano, que o Lava Jato é um sistema leve trás, a gente trabalha muito bem, desenvolvendo um trabalho que é tipo higienização do carro, lavagem completa, lavagem de motor, tudo com garantia e firmeza e honestidade no trabalho do seu segundo. E o atendimento aqui de que dia que é? O atendimento é das, de segunda a sábado, das 7h30, das 7h30 às 18h. Das 7h30 às 18h. Sim. Aliás, e essa semana aqui, qual vai ser o dia e até que dia vocês vão estar atendendo a população também, em relação a isso? Vão estar atendendo a população até na véspera, na véspera de Natal e na véspera de Ano Novo, até às 11h da manhã. Sexta-feira, então vocês vão trabalhar até às 11h da manhã? Isso, sexta-feira até às 8h. E esse sistema leve trás aí, você vai buscar o veículo da pessoa, se ela não pode vir até você, você vai até ela e faz esse trabalho também, né? Isso, nós vamos buscar o carro e entregamos o local de volta. E fala uma coisa mais pra mim, que é uma dúvida, né? Às vezes, devido com esse chuva escassa e tudo mais, fala, mas como você utiliza e lava os carros? De que forma você usa? Se você tem posto artesiano, como funciona? Os impostos também? Porque às vezes as pessoas querem saber, né? Pô, tá gastando muita água. E como funciona isso daí? Nós temos os impostos também, nós gastamos posto artesiano e pagamos o imposto também. Nós pagamos o esgoto aqui, o tratamento. E por sinal, sai na pasta de mil, mil e duzentos reais, nem salto, nós pagamos o esgoto aqui. Paga o esgoto mesmo usando o posto artesiano. Mesmo usando o posto artesiano, paga o esgoto. Tá, e fala um pouco mais pra nós aí, os valores, quais são os valores que você tem aí, desde uma lavagem simples, uma completa, como funciona? A lavagem simples, dentro e fora, com frentinho, cheirinho, silicone, tudo material de primeira. Sai quarenta reais. Aí nós temos a lavagem completa, menos o motor. Essa sai noventa reais. A completa com o motor. Essa sai sem a cento e dez. Aí vem a higienização, que limpa, carpete, banco, tudo. O carro inteiro foi completo. Essa sai de cento a duzentos e quarenta reais. Aliás, já que sai todo esse valor, então quer dizer que o carro tem que ficar um dia aqui, só pra essa limpeza? De um dia a dois dias, depende do tempo. Do tempo também, né? Você pode mais falar conosco aí, até porque tem muitos carros aqui, né? Eu vim aqui achando que ia já entrar no começo, mas vai ter que esperar, né? Tem que esperar bastante. Hoje ainda tá cedo, tá razoável. Mas tem dia que se você vier aqui depois de almoço, já tá bem lotado. A gente presta um serviço legal pra população. E se alguém precisar do seu serviço, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou telefone que está fixo aqui também, pelo portal SB Notícia. E aí o local é Lava Jato, Cidade Nova, fica aqui próximo a que rua? É na rua Urandi e esquina Calqué de Dodson, na entrada do Orquídea. Que fica aqui também, na paralelo aqui com a Avenida dos Pedrosos. Avenida dos Pedrosos. Perfeito. E hoje vocês trabalham até que hora? Até às dezoito horas. Dezoito horas. E vocês voltam quando? Depois dessa festividade? Ou você já começa no dia três novamente o trabalho? Nós vamos direto, paramos na véspera de Ano Novo e começamos dia dois. Voltamos de novo. Volta dia dois de novo, né? E aí, vou mostrar um pouquinho mais aqui de longe. Muito obrigado, viu? Pra quem vai precisar lavar o seu veículo, né? Venha, ligue pra ele que ele vai até você. Busca seu veículo. E que possa fazer aquela limpeza, né? Nós também somos clientes terrinho. Não deixamos de lavar nossos veículos. Mas fica aqui o registro pelo portal SB Notícia. Vamos mostrar. Eu vou querer mostrar também a limpeza que faz por baixo. Né? Ó. Aí. Toda uma limpeza, ó. Que maravilha, hein? Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil. Segue com você, Claudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil. Que maravilha? Obrigado.